E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como vocês sabem, gente, eu sei que tô postando muitas coisas no meu Instagram, de roupas, muitos looks, no meu TikTok também, quando eu posto algum vídeo de dancinha assim que mostra mais meu look, vocês sempre me perguntam da onde é, e esses dias eu fiz algumas comprinhas e vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Uma coisa antes de começar, gente, eu queria falar pra vocês, se a minha adicção não estiver muito boa, é por conta do meu aparelho que eu coloquei ontem, então eu tô acostumando ainda a ficar com ele, então por isso que a minha adicção não tá perfeita. Deixa eu mostrar pra eles aqui, aí, entendeu? Aí. Foi? Foi. Então agora eu vou mostrar tudo pra vocês, essas são algumas coisas que eu comprei esses dias, se tiver, ah, o look que eu tô usando aqui. Já tô com duas peças que eu comprei esses dias, que no caso é esse top aqui, ó, de almoçinha. Então esse topinho, quando eu for mostrar os outros tops que eu comprei nessa mesma loja, eu falo pra vocês de onde é. Esse topinho e essa calça aqui, ai, deixa eu te levantar. Gente, ignorem que minha calça tá com o botão aberto, é por conta do meu piercing, tá vendo? Aí eu deixei assim pra não ficar mais à vontade. Porque o botão não pode ficar em cima, gente, até a cicatrização. E nem ficar abatendo, então por isso que eu deixei ele mais abatinho assim, eu tô com o chorte preto por baixo, então tá tranquilo. E essa calça aqui também, então já vou começar por essa loja. Essas duas peças que eu comprei foi na C&A. A blusa não. A blusa não? Mas eu vou ver se eu consigo colocar um bumerangue que a Gabi fez com esse look aqui do lado pra vocês verem como que fica. Essa blusa aqui eu já tinha e o tênis também eu já tinha. É, e o cropped foi na... É, o cropped, como eu vou falar pra vocês, eu já vou falar, que eu comprei algumas coisas na Renner também, gente. E eu amo a Renner, tem várias coisas muito legais lá. Esse top é um deles, que é esse de almoçinha. Eu achei ele super diferente e eu queria montar um look assim mais exótico com ele, um look mais animal print. Aproveitei que minha unha de almoçinha também e coloquei. Ó, outro top, eu peguei mais dois tops desse mesmo modelo assim, como se fosse de crochê, né, como se fosse de crochê. Tem esse outro aqui, que é o rosinha. E esse outro aqui, que é um... Uma mistura de cores, né, azulzinho com um bordô preto e rosa. E esse outro que eu já mostrei. E também tem essa outra blusinha aqui, ó. Esse aqui, né, é tudo da Renner, né? É, tudo da Renner. Tudo da Renner. Ó, aqui eu achei ela bem diferente também, que ela só tem uma manga e ela fica assim. Eu sei que não vou escrever direito, mas... Enfim, é assim. E tem mais uma de lá, uma branca. Essa? É, também é de lá. Ah, é, e essa daqui também é de lá, ó. E ela tem esse negócio aqui que fica justinho na parte da barriga. Eu achei bem legal, mas ela também. Eu vou colocar aqui do lado. Essa aqui também eu vou colocar aqui. Agora, gente, eu vou pra uma loja que, assim, ela tem muita coisa top. Tem muita coisa dessas marcas conhecidas, sabe, como perfumaria, enfim, autorinha. Tem várias coisas lá nessa loja que eu sou apaixonada. Tem várias roupas super diferentes que eu uso e vocês me perguntam da onde é. Que é da Chico Modas, é, esse é o nome. Chico Modas, que a gente comprou na Chico Modas lá de Santos. E eu vou mostrar aqui agora pra vocês o que a gente comprou lá. Ó, essa jaqueta. Deixa eu... Aqui, essa jaqueta que é da Autoria. Nossa, jaqueta. Ela é roxa, eu achei ela muito linda. Atrás também tem uns detalhes aqui. É aquela jaqueta pra dar um charme no look, sabe? Isso, igual essas aqui que eu tomo, né, que dá um charme no look, não fica muito básico. Então, essa jaqueta... Que é linda. Tem mais duas jaquetas que eu vou deixar, vou mostrar primeiro os shorts. Tem esses três shorts aqui, ó. Tem mais uma jaqueta, na verdade. Ó, ele tem paetê no bolso, deixa eu aproximar. O bolso tem paetê, que é um verde-limão-neo. É, qual a marca da Autoria? Deixa eu ver se é. Eu não lembro. Aí é a minha Autoria. Da Chewin. Chewin, é. A marca Chewin. Esse outro que é igual também, só que ele é rosa. Mostra o detalhe do bolso, que parece que é mais escuro, só não parece que é... Ó, é paetê. Lindo, gente. Também da Chewin. É. Esse outro aqui que é... Esse foi na Renner. É, e esse daqui foi na Renner também, gente. O da Renner aqui é um roxinho, combina com a... Ele é básico, ele é um jeans, assim, a qualidade dele não é tão boa, igual aqueles ali da... É, sim. Entendeu? Esse é um jeans mais fraquinho, mais... Aham. Mais molinho, né? É, bem menor, aquele... Ó. Agora esses dois ali são jeans mesmo, entendeu? É, esse daqui já é bem mole, assim, mesmo. Então, esse aqui eu comprei na Renner. E tem essa outra jaqueta, que eu tenho uma igual, só que verde-limão também. Essa daqui é da perfumaria. É um cropped, né? É uma jaqueta cropped. É uma jaqueta cropped, ó. Linda. Frente. Lá na Chico Modas, em Santos, gente. Tem o Instagram deles, eles vendem também online. Tem muita coisa da hora. O que é esse saquinho, gente? Que não tem nada a ver o saquinho mesmo, porque não vem, acho que ele... Eu não vejo desse saquinho, né? Mas vocês sabem que eu gosto muito de usar essas meias rastões. Arrastão. Meias arrastão ou não é arrastões? Não sei. Essas meias aqui, ó, vão usar pra vocês. E essa aqui eu comprei no Mercado Livre, que é esse livro de várias cores. Tem essa aqui de água, a roxa. Então, veio um pacote, entendeu? Eu escolhi seis cores diferentes. A branca, a vermelha e a rosa. Essas são as cores que a gente... A Gabi usa tipo shortinho, então a gente compra a meia rastão... Corta. Ela normal e a gente corta, faz shortinho pra usar nos looks. É, eu vou usar de baixo de um short aqui, mais pra cima, pra mostrar o rastão colorido. Às vezes eu pego a parte do pé, corto, faço uma luva de meia rastão, porque eu já fiz muito isso. Agora vamos pra próxima coisa de roupa, porque já tá acabando coisa de roupa, ó. Vou começar por esse aqui. Esse aqui eu comprei hoje, gente. Olha, essa calça, ela é maravilhosa. O tecido dela é incrível, da John Jones. Olha isso, dá pra ver como o tecido é na câmera. Gente, ela não é... Não é couro. Não é couro. É um tecido muito lindo, parece que até é de veludo, gente. Parece um veludo, mas não é. Eu nunca tinha visto. Eu também nunca tinha visto esse tecido, é muito bom e muito lindo. Olha, ela... Gente, ela brilha. Olha aqui, olha o efeito dela. Ó. Parece de veludo, parece que é de couro. Mas não é veludo, ó. Não é veludo. Não é veludo, não é couro. É um materialzinho. Não sei que material que é esse, mas é perfeito. Ela veste muito, muito bem. É a coisa dessa calça, tipo aquele preto lá, o preto mais forte que existe. O preto aveludado parece, sei lá. É, não, mas tem um preto mais forte que existe. Se você colocar, exemplo, isso e colocar mais outro objeto preto aqui, não aparece objeto, entendeu? Não aparece que tem objeto. Eu achei isso muito legal quando eu fiquei sabendo que tem esse tipo de preto, que não dá pra ver os objetos da mesma cor. Então, é, parece esse tipo de preto, né? Agora, a próxima, que também é da John John. Ó. Esse aqui eu comprei outro dia. Esse aqui eu comprei hoje e esse aqui outro dia. Foi antes de ontem. Ontem. Antes de ontem. Antes de ontem. Que é essa calça branca de moletom que tava precisando... Tá precisando muito de uma calça branca de moletom. Então, aqui no bolso ela tem essas escritas da John John. E é isso. Ela ficou um pouquinho grande em mim, mas... Como tava precisando, eu peguei mesmo assim. Eu gosto de calça larga, então tudo certo. Tudo certo. O próximo é do Estúdio W, gente. Ó. É Beleiros, que é onde eu faço o meu loiro. Onde eu cuido do meu loiro. O Robert é maravilhoso que deu pra mim. E o Dan também cuido do meu cabelo, do meu loiro. Então, eu comprei alguns produtinhos pra continuar os cuidados com o meu loiro. Então, ó. Eu comprei um spray, que é um de cabelo duro. Pra fixar cachos. Esse daqui também, que é pra passar antes de secar o cabelo. E essa nova coleção da Vela Colorful. Que é muito boa. A última vez que eu fui lá, eu passei ela. É muito boa, gente. Aí eu comprei pra mim fazer... É lançamento deles. É o lançamento. Os meus cuidados em casa com esse lançamento da Vela. Então, esses são os meus produtinhos pra cabelo que eu comprei lá no Estúdio W. Pra quem não sabe, fica no Shopping Guatemi em São Paulo. Agora, o último... E ele atende também no Shopping Guatemi de Campinas. É, de Campinas. É, também tem. E o último, gente, é da Fuel. Eu nem tinha ouvido essa colinha ainda. É da Fuel. Que é onde eu compro todos os meus óculos. Então, se vocês não sabem, é lá que eu compro os meus óculos. Sabe aquele óculos que vocês me perguntaram muito no meu TikTok? Que é aquele preto que tá na modinha? Não, não é esse aqui. Esse aqui. Aquele preto que tá na modinha? Esse aqui eu já tinha, gente. Eu só coloquei porque é no saquinho. Mas, ó, esse preto aqui que vocês me perguntaram muito. Que é super na modinha agora. É da Fuel também. E também tem... Eu peguei hoje mais dois. Lá. Esse aqui combina com a minha roupa. Eu achei ele bem diferente. Vou colocar pra vocês verem. Combina muito com a minha roupa. Na hora que eu vi, eu já troquei. Eu tava com o preto. Aí na hora que eu vi esse aqui, já peguei esse e fiquei com ele. E esse outro também que é muito lindo. Olha esse álcool, gente. Ele é todo transparente. A lente transparente, a armação dele é transparente também. É muito bonito. Vou colocar pra vocês verem. Muito lindo. Então, pra vocês terem com dúvida de onde são os meus óculos, é da Fuel. Bom, gente. Mas, então, como vocês viram, essas foram as minhas comprinhas. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim no canal, quando eu saio pra fazer compras. Se quiserem que eu faça um vídeo mostrando algumas comprinhas, tipo da semana, assim. Quando eu saio pra ir no shopping mostrar pra vocês. Que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de vlog. Então, se vocês quiserem, eu trago mais aqui pro canal. Coloca aqui nos comentários se estiverem ativados. Se não, vai lá na comunidade. Não, agora tá ativado. É, então coloca aqui nos comentários. O YouTube ativou. Então, coloca aqui nos comentários. Se vocês querem esse tipo de vídeo. É isso. Um super beijo e tchau, tchau.